Bom dia pessoal, vou fazer esse vídeo aí para mostrar aqui a região aqui do Grajaú, mais precisamente aqui no cantinho do céu, é um ponto muito bom para fazer um voo de drone, aqui a gente tem uma pracinha, na qual o pessoal fica reunido aos domingos, às vezes tem um som e tal, então é um passeio muito legal de drone aqui para quem quiser voar, a prefeitura construiu um deckzinho, já já eu vou mostrar, a represa é um local muito bom para poder voar, não corre risco de bater nas pessoas, então eu vou mostrar os pontos bons aqui para voo, a represa não está tão limpa, mas é legal voar aqui. Então estou vendo, estou mostrando para vocês aí, a área verde, está eu ali, meu amigo Rubian, inclusive ele também tem um Mavic, o Mavic dele está no céu aí, só dar uma procuradinha, então vamos lá, eu estou meio, é, aqui, com a câmera minha desgovernada, estou pegando agora o esquema, né, mas é, é, é fácil, cara, muito simples, estamos aí, ó, então então ali do lado ali, já é o, o Cocaia também, então é, aqui eu estou na ponta da represa, né, aqui é o cantinho do céu, ali na frente tem uma plataforma e um monte de água a pé e essa região aqui é cheia de água a pé então vamos lá pessoal vamos lá, vou dar uma acelerada aí no dronezinho aí vou dar uma subvoada subir um pouco aí vou avançar agora o pessoal é um lugar muito bonito apesar da represa estar muito poluída mas é um lugarzinho legal para você fazer um voo o pessoal que vai para a região ali do Guarapiranga aqui também é um ponto bom para voar a gente faz o voo aqui sobre a água então não tem esse problema o pessoal que tem o drone aí é só colocar para não desabilitar o VPS tá aí ó olha que legal então tá aí, eu abaixei bem aqui ó chegar perto do Guarapé tô ali, tá aí o meu amigo Rubinho ali um deckzinho vou chegar perto agora para vocês verem aí ó essa região aqui né plataforma aqui é sempre cheia de domingo né, então é bem bacana cara essa plataforma, esse deckzinho aí ele faz a volta né então o pessoal sempre circula por aqui, bicicleta né tá aí, eu e meu amigo Rubinho aí vou levantar agora e vou vou levar lá para outra plataforma plataforma, vamos lá tô meio inexperiente ainda com voo né mas logo logo eu tô bom então, meu amigo Rubinho ele tem uma victória só que até hoje ele não teve coragem de voar sobre água ele fala que é um equipamento muito caro e não quer correr o risco então pessoal, eu vou sobrevoar até a outra plataforma enquanto isso eu e Rubinho a gente vai caminhando aqui no meio das águas é bem bacana aqui olha lá a plataforma, lá no meio vamos dar uma avançadinha aqui eu tô aqui do lado aqui com controle né porque tem uma espécie de uma ponte né que estão dando acesso ali ó o pessoal que não conhece aqui é o cantinho do céu olha lá as vezes eu levanto o voo daquela plataforma né então eu tô chegando lá aqui é próximo ao Jardim Iliana, o Grajaú então eu queria perguntar o pessoal onde é o cantinho do céu aqui a plataforma, todo mundo informa tá aí ó é uma delícia voar aqui ó muito bom lá do outro lado dá pra ver o Rodanel a primeira balsa aqui sempre tem algum evento né o pessoal faz som aqui na praça né então sempre tem algum evento de forró de sertanejo de funk ou de rap então o pessoal faz bastante promove muito show aqui show da periferia claro né então tá aí pessoal a plataforma aí ó o pessoal sempre tomando sozinha o pessoal vem com criança ali, pode ver que tem um carrinho ali então as vezes eu fico sentado aí também não com o pé na água né porque a água tá um pouco poluída mas é eu levanto o voo daí também voa até o outro bairro aí né dá pra dá pra circular bastante dá pra voar bastante eu tô adquirindo experiência agora com voo né então a imagem tá meio tremida aí peço desculpa aí pelo vídeo olha que bacana o pessoal fica sentado aqui só tomando sozinho tomando, fumando cigarrinho é tá, eu saí do outro ponto agora eu tô aqui sentadinho na escada aqui só no controle ó, tava lá o fundo então esse outro bairro aqui já é o aqui no meu caso eu tô no cantinho do céu esse lado aqui já é o prainha tá, eu vou lá avançar lá no prainha olha que bacana esse bairro aí já é o prainha logo acima é o Jardim Iliana o pessoal que vai voar ali no Guarapiranga o pessoal tem que conhecer essa região aqui também a balsa é um lugar excelente pra voar também tem muita chácara muito sítio muita área verde né então aqui ó aqui é o cantinho do céu logo acima ali já é o Grajaú olha lá tô lá na plataforma vou dar um chego lá só pra vocês verem lá o fundo lá é o rodamel olha que bacana as imagens muito legal muito show todo domingo eu vim pra cá eu combino com o Rubian e a gente faz uns voos aí ele com o Mavic dele e eu com o meu Fanta eu tô pegando experiência ainda com a câmera então mas logo logo eu tô tô fera eu tô ali sentadinho na escada ali ó o Rubian ele tem um Mavic só que ele só tem duas baterias então as baterias acabam muito rápido e a gente testou a pista que ele comprou aí na Aliexpress bacaninha a pista olha lá tá lá a pista na mão olha o Mavic ali na no ombro falei vai lá Rubian vai lá pegar pra mim porque ali é um deckzinho né então não dá pra pousar legal por conta de que ele pode tombar né falei pega aí Rubian ó pousando na mão do Rubian aí ó falou galera um abraço e aí o